Tu já começas pouco a pouco, achas que já estás a ser aceite Enquanto atriz Já me sinto um bocadinho mais confiante Enquanto atriz Eu sei que foste lá para fora, para o Brasil E conheceste a Fátima Toledo Eu não te contei a história da Fátima Toledo Não foi nada especial, a minha história não tem nada a ver Fiz o curso com ela Eu queria fazer o curso E fui lá dar-me a conhecer A Fátima Toledo, para quem não sabe É uma senhora que faz preparação de atores É uma coisa que não há aqui Faz direção e preparação Ninguém é melhor do que tu Para explicares quem é a Fátima Toledo Como é que tu conheceste a Fátima Toledo? Foi-me recomendado o curso dela Primeiro e depois eu fui investigar ao Google Como toda a gente faz, quem é a Fátima Toledo O que é que ela já tinha dirigido Ela tinha sido a preparadora E a diretora de atores da Cidade de Deus Depois da Tropa de Elite E por aí adiante Os filmes brasileiros que os portugueses conhecem Ela tem lá a mão Ela tem a mão E ela é mesmo muito boa E eu tive a sorte Quando estava a fazer Eu fiz o curso dela em São Paulo Não fiz no Rio Porque é lá a base dela em São Paulo Então eu fui para São Paulo Eu fui lá a casinha dela Eu conheço a casa dela A casa ou o escritório Sim, mas é tipo uma casinha É que tem uma casinha E eu tive a sorte De quando eu estava a fazer o curso Ela estava a fazer a preparação dos atores da Tropa de Elite Epá, que foi mega Porque ela chegava ao curso E mostrava-nos a preparação que tinha feito no dia anterior Ou naquele dia Com o Wagner Moura E por aí fora E com os vários atores com quem ela trabalhava E é inacreditável Dou-te um exemplo do que ela faz Ela dá-te o texto para a mão Vamos fazer uma cena Ela dá-nos o texto Deixa-nos estar um minuto com o texto O tempo de tu leres duas vezes Ponto Tira-te o texto Esquece o texto E agora O que tu te lembras É o que tu vais dizer Mas o assunto tu sabes qual é Portanto vai desenvolvendo Então há uma cena na Tropa de Elite Que eu me lembro perfeitamente Há uma cena na Tropa de Elite Que o Wagner está a falar com os polícias todos É uma mesa comprida E é antes deles entrarem na favela Ele está a dar as direções do que é que vai acontecer Ele está no topo da mesa Então imagina Cinco polícias de um lado Cinco polícias do outro Ele com o quadro atrás da direção E tudo mais E eu vi tudo desde o início Como é que aquela cena foi feita Então ela Aos polícias entregou tipo Trinta segundos Olha o tema é este É este que vocês têm que falar O Wagner Obviamente que já sabia o texto de casa Mas Tinha que desenvolver Ela diz Tens que desenvolver Então eles têm ali uma conversa Tão verdadeira Tão real Porque ele estava preparado também Enquanto polícia Obviamente Ele já vem com uma preparação Antes de estar em platô Brutal Portanto Tu vais desenvolvendo O teu texto Percebes? Além do que está escrito Não tens que dizer Olá Bom dia Como estás? Vírgula Exato Ele anui Não tens que fazer essas cenas Ela faz-te desenvolver E é brutal Mas eu sei que o processo Da Fátima Toledo Ela também é muito criticada É muito criticada Estás aqui a falar Isto é um processo de preparação Para uma cena específica Exato Mas ela tem o método Não sei se tu fizeste esse método Sim, claro É o método Todos os dias eu chorei No curso dela Que é de uma violência brutal É muito violenta Eu não sei se podes Não sei se é tipo segredo Tipo aquelas tripes Que vão passar um mês Na selva E depois quando regressam Não podem dizer o que é que aconteceu lá Tipo uma série iniciática Não, só quem lá esteve É que sabe o que é que aconteceu Não, não é segredo Basicamente o que eu acho Porque ela arranca o pior de ti Não, ela desconstrói-te Ela tira-te as máscaras todas que tu usas Mas chama-te nomes E insulta-te Como é que a coisa Descreve-me lá como é que O que é que se passa Sinceramente O chama-nomes Não é tipo O agressivíssimo Aqueles nomes agressivíssimos Que tu te levantas e vais-te embora Não queres passar por aquilo Mas lá está Ela faz isso Não é para te ofender Em frente aos outros alunos É para te desmontar Para tirar as máscaras todas E eu dou-te um exemplo É isso que eu queria Estou sem para dar exemplos Sim, mas só assim é que eu percebo Exato É que as pessoas percebem Um dos alunos Quando Eu sempre que vou lá para fora Tirar cursos Eu nunca digo que sou atriz Digo sempre que sou bailarina Ah, porquê? Porque é por não sofrer logo um preconceito Então, mas faz-te terá um curso de ator É porque és atriz Mas eu não quero que eles saibam Que tipo que os meus colegas saibam Que eu já faço televisão Há não sei quantos anos Ah, porque senão eles vão buscar Para Rita Pereira é portuguesa Ah, o quê? Já faz novela protagonista? Pronto E então eu vou sempre Lá está Para tu teres também a tal folha em branco E não seres já julgada Exatamente E Ah, se ela já é tritão Ela vai fazer uma puta cena Como eles dizem Estão a ver? E depois és uma merda Então, assim pelo menos Ficaste no nível da folha branca Exato É só uma bailarina É uma bailarina Não sabe fazer bem isto E então Eu lembro-me que havia um aluno Que entrou E no primeiro dia Tens a apresentação das pessoas Já isso é uma análise Que ela faz Já estás Ah, cada um apresenta-te? No jogo Dela Às vezes já estás no método Sem saberes Então cada um se apresentou Olá, eu não sei quantos Sou de não sei de onde Tenho não sei quantos anos Eu gosto disto Gosto de fazer aquilo E esse rapaz Era porque eu já sou ator Porque eu já fiz imensas novelas Porque eu faço teatro E porque eu geralmente sou o galã E tá, 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 tá Ela desconstruiu-te de tal maneira À frente de toda a gente? Sim, que é o terceiro dia Mas isto não é Tu não és assim Tu não és assim Não é assim Tu o que é que ela diz? Ela faz jogos E esses jogos vão-te desconstruindo E vão-te então Vão-te destruindo Vindo-te também Aquela imagem que tu queres ter Sim, que nós projetamos Que nós queremos projetar Ou queremos que os outros pensem de nós Estás a ver? E ela faz vários jogos Para que isso aconteça E eu sei que ao terceiro dia Aquele rapaz Tipo, perdeu a pose Porque ele estava sempre assim Ele era o galã E ele tinha aquela franja De Justin Bieber de início Estás a ver? Porque fazia assim Tinha aquele tico Tinha aquele tico Ao terceiro dia Aquele gajo estava sentado Tipo, de pernas cruzadas De braço assim para baixo E ela perguntava-me Queres-te apresentar outra vez? E ele tipo, olhou Sim, quero Eu nunca fui ator Fiz uma participação Numa novela Ele mentiu Eu é que abro e fecho O pano do teatro Não sou galã Entre os meus amigos Eu sou sempre Porque não sou escolhido Pelas miúdas Estás a ver? De repente ela É quase uma sessão Isso é quase uma sessão de terapia É, um bocado Há muita gente Que não gosta de Fátima Toledo Eu adorei No teu caso ela foi muito Podes partilhar connosco Sim, ela foi O que é que ela te deu a baixo? Ela foi tão dura Tu não és bailarina Tu pensas que és bailarina Mas não és Tu és atriz Eu não costumo fazer Eu nunca vou muito Eu não gosto de Eu sou simpática Tenho muitos amigos Os meus amigos adoram-me Eu sou uma pessoa super divertida Eu não consigo dizer essas cenas Porque acho que os outros É que têm que ver em ti isso Sim E não és tu que tens a achar Eu sei que sou simpática Mas não sou simpática Para toda a gente Eu sou simpática Para quem eu quero Dar confiança E ser simpática Portanto Aquela pessoa vai dizer Que eu sou uma besta E aquela outra pessoa Vai dizer que eu sou uma pessoa maravilhosa Portanto Por isso é que eu não curto dizer Sou uma pessoa simpática E dizer A mim o que é que ela fez A primeira cena que ela me deu Ela sabia que eu era portuguesa A primeira cena que ela me deu Não tinha falas E foi um choque para mim Tu olhaste Eu não tinha falas Era tipo Eu estava em frente a outra rapariga Estávamos à mesa E ela treca 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 A outra rapariga tinha um monólogo E eu tinha que reagir Mas ouve Ela dirigiu-me tão bem Que para mim Foi tipo uma das cenas Que mais me marcou na vida Mas ela explicou-te Porquê que fez isso Porquê que pôs nesse papel Primeiro disse Tu és portuguesa Não te vais sentir à vontade Em falar com o sotaque brasileiro E isso vai-te logo cortar Tu vais começar a pensar Naquilo que vais dizer E que tens que dizer Sim Porque como não sabes falar brasileiro E vais querer falar brasileiro Já estás a pensar Eu não quero que tu penses Eu quero que tu reajas naturalmente Quero que tu sejas Pronto E então Ela cortava a cena Para me corrigir a mim Que não tinha falas Nas minhas reações E quase não cortou a miúda Mas a miúda também era muito boa Ela era muito boa Contracionou comigo sim Mas pronto Isso foi uma coisa que me marcou Mas não foi muito mazinha Para ti A minha pergunta era mais no sentido Espera aí Deixa lá de pensar Que és isto Estás a fazer-te conta Que és isto Mas tu és isto Não Não porque sinceramente Eu sempre que vou para os cursos Vou muito Já estás Não vou mostrar nada Sim Vou mesmo para aprender Para sugar Vou para analisar Para ouvir O que é que os professores estão a dizer E não vou naquela de Olha estou a fazer este curso Mas eu só não sei o que E não tens assim Não tens o secreto Desejo de depois De convidarem para uma cena Ah claro Esse é o segredo Vou aqui impressionar Porque vamos seguir A Fátima Toledo Agora não está Não está Não está Não está Não está a ouvir Sim Há ali uma tentativa Há ali também uma Quando vamos ter um curso Com a Fátima Por exemplo Sim Que é uma preparadora De elenco Reconhecidíssima Ela pode te indicar Ah eu conheci uma rapariga Uma Obviamente Claro que sim E eu via isso Em metade dos alunos que ali estavam É fazerem-se Sim Completamente Só que nos fazem-se de uma forma Só que ela é super Fria Pois é Pois é Pois ela é muito fria Eu lembro de ter falado com ela Então ela era Entrava no curso Dava o curso Durante o curso era super expressiva Dava Estava lá Ela estava lá connosco Não estava a despachar-nos Mas depois acabava o curso Ah professora posso só Não Próxima vez Amanhã Quando voltar Estás a ver Então ela era muito fria E não dava hipóteses Porque ela deve passar tanto por isso Ela é tipo a Patrícia Vasconcelos Exatamente Toda a gente é amiga da Patrícia Vasconcelos Toda a gente quer ser amiga da Patrícia Vasconcelos Somos bons amigos e vamos Já agora um parênteses Para uma alta que não sabe quem é a Patrícia Vasconcelos A Patrícia Vasconcelos é a diretora de casting Mais É Conhecida Não há mais ninguém É mais conhecida em Portugal Portanto é ela que decide Ou pelo menos propõe Grande parte do elenco dos filmes Que se fazem aqui em Portugal E muitos deles até estrangeiros Quando vêm cá É Quando vêm cá 90% Há muito esta cena Do A paparicar Da connection Estás a ver E eu Enfim Todos nós É a hipocrisia da minha parte dizer que Não jogo muito esse jogo Todos nós jogamos Mas também não precisas Todos Mas todos nós jogamos Tens esse lado Mas não é bem assim Não há nenhum filme que tu não entres No amor de Deus Não tem que ser sincero É sério Calor Sou o novo Nicolau Branagh Não Não digas isso Tu não há nenhum filme que tu não entres Não digas isso Estás a brincar Entrei em alguns Mas há muitos que não entro Ok Ok Últimos 10 filmes Últimos 5 filmes tiveram Em cena Sim Qual é que tu não entraste? Então vá Fiz o Ok Fiz as ruas rivais Fiz o Fiz o sei lá Fiz o Pátio das Cantigas E fiz o Qual é esse também? Ok Virados o avesso Virados o avesso Tiveste em todos os últimos Não Entretanto há uma data deles Porque eu sou muito amiga da Patrícia e mais concelhos É mentira É mentira Porque nenhum destes À exceção do sei lá Todos os outros não tinham o elenco escolhido pela Patrícia O único que eu fiz não tinha o elenco escolhido pela Patrícia Ah pois não Estão me entrando Não o sei lá não tinha Eu fiz diretamente com o realizador Aliás o sei lá Para quem não sabe Eu fiz o teu teste Fiz o teste Sim Porque foi uma coisa que se faz muitas vezes Que é um teste de imagem E eu fui fazer a contracena A ti Foi a ti mais E mais uma colega Luciana Não foi mais duas Mais três Eu lembro que a Luciana também fez Luciana e Nós não devíamos dizer os nomes Por acaso é um bocado mal onda Estar a dizer quem é que não foi escolhido Não mas a Luciana é uma pessoa que trabalha imenso Sim mas não A Luciana não foi escolhida Mais dois colegas Mas foi escolhida para todas as outras milhares de coisas Não mas por acaso Olha a Luciana também sofre do mesmo Sim Do preconceito Não a vês a fazer cinema Exato E nessa cena Nós Era uma cena em que eu Eu recordo dessa cena Era uma cena em que eu te sediava Sim E Tentavas me beijar e não sei o que Eles me meteram logo assim a mais Mais agressiva Agressiva Eu confesso Para ver como é que Eu próprio estava Eu Como é que eu agora vou fazer Tentei ser o mais fixe para ti possível É Mas Não sei Não foste fixe Foste escolhida Exatamente Foste escolhida Foi também por meu mérito Tu sentes confortável com essas cenas do Hoje em dia já deve estar na boa Não 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 Eu sou péssima em cenas de sexo Estás a brincar com mim Fictícias Porque quando é a sério Eu sou uma profissional Não A sério Sou péssima Mas tu não vives bem com o teu corpo Não Não Eu vivo bem com o meu corpo Super bem Não é isso Eu fico nervosa Eu fico nervosa Não me sinto à vontade Os meus colegas sabem Os que trabalham comigo sabem Não me fica Por exemplo Eu O Rodrigo era um dos meus melhores amigos Sim E ele se fez do meu namorado Três vezes Mas aí E nós costumávamos dizer sempre Eu nunca beijei o Rodrigo Menezes Eu nunca beijei Sim Então Nunca beijei à séria Percebes Era sempre Fictício Era sempre Aquela coisa que tu não estás lá com nada Estás só a virar a cara Estás a ver Mas Porque tinhas vergonha Porque Não Porque não me sinto à vontade Tu sabes beijar Não sabes Eu sei beijar Tu sabes como é que a coisa se faz Eu sei beijar Mas eu não me sinto à vontade E quando tenho cenas de sexo É tipo Imagina Eu tenho 30 cenas por dia E tenho uma de sexo Ficas o dia todo a pensar nisso E agora Agora vou vestir Será que faço só a cena por aqui Será que vão cortar Quando nós caímos na cama Será que ainda tenho que dar mais alguns beijos E onde é que vou meter a mão Apesar de nós sabermos os dois Que é direcionado É tipo Agora chegas aqui E és protegida E és protegida Depois tens que virar Que é para dar o plano deste lado Ao contrário do que as pessoas pensam Não somos atirados aos lobos E enrolarmos-nos conforme nós queremos Não Até as mãos muitas vezes são marcadas Agora vais por aqui Que é para tapares o peito E não se ver Não é? Pronto E eu Mas tens receio Isto por acaso é curioso É curioso Mas eu não sei explicar Juro que não sei Tens de ser julgada depois Não Não me sinto bem em Em estar-me a enrolar com uma pessoa Que não é a tua pessoa preferida Que não é a minha pessoa Para esse nível Não Que não é a minha pessoa Mas eu tenho tido muita sorte Tenho sido sendo pessoas muito queridas Mas E nunca abusaram Abusaram de mim Sim Nunca Nunca te sentiste pelo menos abusada Sim Do que podiam ter feito Mas Eu não gosto Eu tive uma cena contigo Em que era suposto Vamos aqui ser Sim Era suposto a parte Um dos teus seios Sim No filme sei lá Às vezes Eu tinha receio Agora isto Viste-te deste lado Sim Eu tinha receio Que tu pensasses Que eu me tivesse Eu estava a auto A auto castrar-me Sim Este termo É mesmo assim Castrei-me Tens de conta Que não tinha pila Ok Pode acontecer Sim Já te aconteceu Estás com um ator Que Não vais dizer nomes Ah Estás envergonhada A sério Porque vocês podem ficar Mais entusiasmadas E não se nota Há um calorzinho Que se sente Mas agora o homem Não O homem sente O homem sente Aquilo se for uma cena Com alguma fricção Às vezes nem é Frico Nem chinês Nem chega a ser fricção Ele já vai com Até com o masto Já está em nervos Apontar para o norte Já está em nervos Já me aconteceu A sério Um colega meu Em nervos Muitos nervos E ele assumiu a coisa Ou tentou Não Ele tentou esconder Mas a equipa toda percebeu E ele As pernas dele Tremiam muito 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 Tremiam tanto Que nós tínhamos que cortar Porque as pernas Já estavam a tremer Mas era um novato Ou já era conhecido É um gajo já conhecido Oh pá Não vais dizer nomes Não vais dizer nomes Está bem Mas não vai para lá Mais dicas Já Não vai dar mais Não era um novato Não era um novato Diz-me só Não Não era um novato Alguém que já com alguma E que estava excitado Porque ia até com a Rita Não, estava nervoso Coitadinho Ele não estava excitado Pronto, ficou excitado Sim Mas eu acho que ele ficou Pelos nervos Ninguém fica excitado Com os nervos Não Eu nunca Eu estou tão nervoso Não, estou mentindo Acho que já me aconteceu A minha primeira vez Eu acho que estava assim Estás a tremer imenso Estou a tremer Mas ao mesmo tempo Estava com o bom Estás a ver Ele estava tão excitado Como se fosse a primeira vez Bom, contigo era a primeira vez Ah, sim Coitado Mas pronto Mas acontece Pronto E não me ofendo todo Mas por outro lado Eu não sou nada Uma pessoa de Que não gosto que me toquem Não é isso Tanto que Eu digo sempre Antes de começar as cenas Olha Antes de começar Por exemplo Primeira cena da novela Em que vamos Ter uma cena de Mais intimidade Sexo Relações Whatever Queres chamar Eu digo logo À pessoa Olha Podes tocar à vontade Estás completamente tranquilo Eu não me sinto Toda constrangida Ou Ah, ele sem querer Tocou-me no peito Não Não é Eu é que não gosto de fazer Por exemplo Respeito A Sara Prata Que faz comigo A novela Ela é incrível Eu tiro-lhe o chapéu Porque ela teve que fazer Ela fazia de prostituta Nesta novela De call girl E então Ela teve que se envolver Com imensos figurantes Figurantes Sim, mas ao ponto De ter que dançar Sentada em cima deles Tu tinha cuecas E estamos a falar De pessoas com algum mau aspecto É verdade Há figurantes com muito mau aspecto Há pessoas Não tens de dizer tudo Não quer dizer que sejam figurantes Há pessoas com muito mau aspecto Sim, sim E a Sara E há atores também com mau aspecto É super à vontade Nessas cenas E eu olhava Para as cenas E dizia Eu curtia estar assim Tão à vontade E não consigo Mas ela depois ia tomar um banho Não é? Ia se infectar em lexívia Não sei Mas que ela tenha a vontade Que eu gostava de ter Eu não consigo Mas a propósito da nossa cena Que ficou pendurada Sim Eu não sei Nós nunca falámos depois Estavas Lá estavas tão na zona Estavas que nem sequer Pensaste Não, porque isso para mim Não era uma cena de sexo Pois não Só tinhas que pegar no peito E eu cortava-te logo E tu ainda por cima Cortavas Sim Não, estás a ver E isso eu não me sinto Nada constrangida E não é a cena do beijo É quando é realmente a cena Imagina Final de novela E eles dão o beijo final Sabes que isso acontece sempre E enrolam-se E fazem o amor Ou no início da novela E fazem o amor Portanto tem que ser uma cena Mais trabalhada Que demora ali Tipo Mais de 5 minutos E aí eu já não Estou à vontade Se eu puder evitar Se eu puder evitar Essas cenas Para mim é ótimo Sabes que há muitas Não é por acaso Se tiver que as fazer Mas Tens que as fazer Não vais negar Não é lógico Eu faço as cenas E basta parecer Basta parecer que estás à vontade E sei que não faço mal Sim A minha irmã diz que eu beijo muito mal Da ficção A minha irmã diz isso Tipo Está-me muito fora E eu Mas ninguém nota Só notas tu Porque tu sabes Como é que a mana Beija na realidade Sim Portanto As pessoas não o notam Ela Sim Pronto As minhas amigas não notam Mas ela diz-me isso Mas faço as cenas E se tiver que fazer Faço tranquilamente Mas O que estás a sentir O que estou a sentir É que pronto É que eu preferi Não estar ali A fazer aquela cena Só isso Mas minha querida É isso Sabes quando se é ator Ou atriz Nós temos estado disponíveis Para tudo É evidente que há coisas Que dão mais gozo Fazer do que outras E há coisas Eu prefiro mil vezes Uma cena de porrada Violência doméstica A tua cena porquê? A sério? Eu sofri na segunda temporada A minha personagem Sofreu a violência doméstica E aí estavas a curtir Só que era uma violência doméstica Que eu também dava Que era dupla Melhor ainda Estás a ver então Eu prefiro fazer Cenas violentas Do que Então se for uma cena Violenta com alguém Que tu gostas É violenta É pá Mas estás a dar porrada Nessa pessoa Gosta mais Tens de dar chapadas Claro Tu nas cenas de violência Já te aconteceu Dás mesmo chapada Ou seja Não vamos simular Sim Porque isto é um acordo Isto já agora Vamos aqui partilhar Porque isto é um acordo Entre atores Olha como é que vamos fazer isto E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas 1 euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Beleza